Bem, antes de entrarmos ainda nos vídeos de efeitos, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que é muito interessante para os animadores, que são os Puppet Tools. Eu vou fazer um overview de como essa ferramenta funciona e a gente pode começar trazendo um projeto. O Open Project, nós vamos pegar o Dancing Pupps, abrir. Foi uma animação feita muito rapidamente, apenas para vocês terem uma noção do potencial da ferramenta. E eu pretendo reproduzir essas movimentações que eu fiz nesses elementos, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha com o Puppet Tools. Então vamos lá. A primeira providência que nós podemos fazer é duplicar, dar um CTRL D para duplicar essa minha composição. Eu vou apagar os dois Puppets, ok? Estamos com uma composição vazia. Muito bem. E a primeira providência é trazer o boneco Puppet Tools aqui. Vamos encaixá-lo aqui, que ele também está de acordo com as setagens da composição. Então, ele tem esses nove segundos, que estão setados no timeline. Vamos colocar, por exemplo, aos dois segundos aqui. Como a gente trabalha com o Puppet Tools? A ferramenta é essa aqui, Puppet Pin Tool, ok? Que você pode escolher através do atalho CTRL P. Nós vamos fazer um pequeno esqueleto aqui, ok? Colocando nos pontos. Veja, eu coloquei mão, cotovelo, ombro. Ombro, cotovelo, mão. Aqui uma no tronco do nosso pictograma. Aqui joelho, pé. Coxa, joelho, pé também. E, muito bem, uma vez que eu completei o meu esqueleto, como vocês podem ver aqui, se eu digitar, clicar com o botão esquerdo do mouse na minha timeline e der um U, eu tenho nessas posições aqui os keyframes já relativos a esse esqueleto, ok? Então, basta que eu movimente, vamos movimentar para quatro segundos, por exemplo, aqui, e clicar na seta de seleção, de movimentação, e, por exemplo, fazemos isso aqui. O que acontece? Veja, o boneco já tem uma animação. Os animadores que, por acaso, estiverem assistindo a esse curso, podem imaginar o tamanho da potencialidade dessa ferramenta, ok? Eu vou fechar o submenu da minha camada e vou trazer agora o Red Solid para cá. Opa! Red Solid, muito bem. O que eu pretendo fazer agora? Simplesmente desenhar o meu bonequinho, ok? A forma como desenhei aquele boneco anterior, ok? Veja, eu estou desenhando através de máscara, fazendo um desenho vetorial. É muito simples, a pena que a gente tenha... Veja, aqui está meu ET vermelho, ok? Apenas para que a gente reforce os parâmetros de utilização dessa ferramenta. Voltamos aqui ao Puppet, Pintool, e recriamos o nosso esqueleto, ok? Veja, eu estou criando um esqueleto mais simples, porque eu desenhei o boneco com bastante simplicidade. Mas o esqueleto basicamente é o mesmo, ok? Joelho, pé, etc, etc. Como eu falei, olha, eu deixei a minha barrinha de seleção na timeline em qualquer lugar, e ela me criou aos 4 segundos e 12, como vocês podem ver aqui. Vou clicar novamente aqui, dar um U. Ela me criou que frames para todos os pontos desse esqueleto, ok? Volto aqui no meu Selection Tool, vamos para algum lugar aqui e vamos empurrar o nosso objetinho pela cabeça, pelos braços, pelo corpo. Lá vai nosso bonequinho andar, ok? Andando muito feio, mas basicamente é isso, veja. Bem, obviamente eu quero que vocês saibam apenas que... Essa ferramenta é uma ferramenta extremamente potente que a gente possa fazer determinadas animações de personagens, ok? Veja, apenas alguns cliques, ok? Nós temos uma animação, eu vou voltar aqui na minha animação original, ou seja, não ficou muito melhor. Mas é, eu como um animador de computação gráfica, não um animador de desenho animado, não estou utilizando nenhuma das técnicas de dinâmica para que a gente possa animar adequadamente um boneco, mas estou apenas mostrando para vocês a facilidade com que você consegue trabalhar um arquivo vetorial para fazer uma animação de personagens no After Effects, ok? Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí